Olá, hoje eu vim falar de um importante marco para o áudio no Brasil. Graças a uma parceria do Instituto Franhofer para circuitos integrados com o grupo Rede Amazônica, o AmazonSat se tornou o primeiro canal da TV aberta a contar com as capacidades de próxima geração do sistema de áudio MPGH. Agora os espectadores da região amazônica podem receber conteúdo com áudio imersivo e opções de interatividade, além das essenciais capacidades relacionadas à acessibilidade. Eu fui para Manaus, junto com meus colegas do Instituto, para conversar com a competente equipe do grupo Rede Amazônica e ainda tivemos a oportunidade de ir testar o sinal do áudio MPGH em um lugar muito especial. Música 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 Olá, hoje eu estou aqui com o Eduardo Lopes, que é o diretor de tecnologia aqui do grupo Rede Amazônica e responsável pela implementação de diversas tecnologias e estamos aqui para falar dessa novidade da implementação do MPGH no AmazonSat. Eduardo, o que você acha? Quais são as oportunidades que são trazidas por esse sistema, o MPGH, que agora está 24 horas por dia, 7 dias por semana no AmazonSat? A rede Amazônica e o AmazonSat, a gente tem um compromisso com a região, um compromisso com a indústria de televisão e broadcast. E a gente precisava, sim, colocar essa experiência de áudio imersivo e essa experiência de áudio imersivo com interatividade no ar. Então a gente só sabe se a tecnologia vai funcionar ou não, não é nos papéis, não é no laboratório, é sim colocando no ar e vendo o que o consumidor vai querer. Então essa interação que a gente tem, além do áudio imersivo com o MPGH, te dá facilidades como programador, de você colocar um programa com várias opções e deixar mais o programa cara do telespectador. Então se a pessoa gosta de um show, gosta mais de uma guitarra, ele pode destacar a guitarra e não na edição, ele vai destacar a guitarra na sua recepção. Então ele vai ter um poder de poder escolher aquilo que ele quer escutar. E eu falo muito que assim, da TV digital para a TV, da TV analógica para a TV digital, a gente melhorou somente a qualidade de imagem. O som continuou o mesmo, né? Então a televisão nunca investiu muito em som. E hoje não é mais a experiência broadcast, não pode ser mais só imagem, ela tem que ser uma imagem, um som. E esse som imersivo, esse áudio imersivo te dá uma qualidade e uma experiência diferente para o usuário. Hoje eu estou aqui com o Vitor, que é editor de vídeo do canal AmazonSat e um dos primeiros editores do Brasil a adotar esse formato no seu fluxo de trabalho. Vitor, conta pra gente quais foram as suas impressões ao utilizar o MPGH. Eu me surpreendi, a principal coisa que me surpreendeu foi que foi mais fácil do que eu achava. Porque quando foi primeiro apresentado o formato pra gente, as capacidades do formato, o que a gente poderia fazer com ele, eu achei, e quando anunciaram que a gente iria fazer um curso para se habituar com essa ferramenta, eu achei que seria um curso muito extenso, que demoraria bastante tempo, para que a gente finalmente pudesse colocar um programa no ar com essa ferramenta. E foi questão de, acho que menos de uma semana, foram poucos encontros que a gente teve e a gente já conseguiu pegar a ferramenta e com o auxílio dos guias e tudo mais, a gente conseguiu já exportar o vídeo e colocar no ar os primeiros programas já com esse novo formato de áudio. Olá, hoje eu estou aqui com o Luciano Jason, supervisor técnico aqui do Grupo Rede Amazônica. E o Grupo Rede Amazônica, através do canal AmazonSat, é o primeiro canal de TV brasileira a trazer as capacidades do áudio de próxima geração, com capacidades imersivas e de interatividade, utilizando o sistema de áudio MPGH. Luciano, me diz quais foram as características que mais chamaram a sua atenção nesse sistema de próxima geração de áudio. Eu acho que a interatividade, a possibilidade de você interagir com esse programa que você está assistindo, e trazer de outras perspectivas, outras perspectivas sensoriais, uma riqueza maior naquilo que a gente hoje capta, no áudio que a gente capta hoje para a nossa programação. Então, acho que essa possibilidade de fazer essa interação, de interagir com aquilo que a gente está ouvindo, ainda mais aqui, com essa riqueza que nós temos de material, de imagens, acho que foi o que mais chamou a atenção da gente. Olá! Hoje eu vim aqui para o Encontro das Águas, onde o Rio Solimões se encontra com o Rio Negro para formar o Rio Amazonas. E eu te trouxe aqui, no meio do rio, para ouvir o áudio MPGH, que está sendo transmitido graças ao grupo Rede Amazônica e ao canal AmazonSat. Se a gente consegue sintonizar aqui, imagina aí! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto